Fala turma da lasanha, então esse vídeo aqui é pra falar sobre o consumo do Peugeotzinho Agora que eu fiz uma boa viagem, deu pra realmente fazer as medições corretas Eu fiz o vídeo com o percurso aqui, eu, minha esposa, o carro com minha filha, carro carregado de mala, tudo Mas não salvou, tá? O celular meu descarregou a bateria, até pensei que ia estar salvo, mas infelizmente ele salvou Vai ser, a viagem aqui deu 1.750 km, marcou aqui no display do carro, né? Eu zerei E foi uma viagem tranquila, cara, o Peugeotzinho me surpreendeu É a segunda viagem que eu faço com ele, a primeira foi de 650 km, essa de 1.750 km Eu consegui uma média aqui, cara, o primeiro depósito dele com gasolina digitivada, eu consegui fazer uma média de 15 km por litro Andando na maciota e tal, sempre par ligado, mas andando aí na bad 80, 100 Ali pro lado do Mato Grosso do Sul é complicado, o pessoal não tem muita faixa dupla As pistas é tudo faixa única, cara Aí no segundo depósito, eu tava com um pouquinho mais depressa, eu consegui uma média de 13 km por litro Só que eu já fui a 120, tá, um pouquinho mais puxando, já saí pra ultrapassar mais as carretas, né? Desforcei mais no carro Aí eu coloquei um depósito de gasolina lá e acendeu a luz de injeção eletrônica do carro Então, abasteci um do postulão e já acendeu na hora Pra voltar, eu voltei com álcool, tá? Porque álcool é mais difícil os caras adulterar Eu fiquei meio assim, abastei de novo em postulão, uma transição com gasolina Com álcool, eu consegui uma média aqui de 9 km por litro 8,5, 9, a primeira ponta emenda é 8,5 A segunda eu já consegui tirar 9 Então, isso aí Mas o Peugeot me surpreendeu muito, tá? Eu pensei que eu não ia conseguir um bom consumo Mas, pelo contrário, eu consegui um ótimo consumo Fiquei surpreendido É um carro gostoso Viajei com a família, tranquilo, sobrou espaço E tamo junto aí, pessoal Valeu E aí, pessoal Viagem chegando ao fim De 1.600 km Nós estamos aqui na divisa que está de São Paulo E o Peugeot não explodiu, hein? Foi e voltou tranquilo, tranquilo Agora aí, estamos a 100 km de casa E a gente encerra o vídeo aí Tamo junto E aí E aí E aí E aí